Não tinha fila para vacinar no CAIS Pedro Ludovico na tarde desta terça-feira. As enfermeiras dizem que sempre após o almoço o movimento é mais tranquilo. Não teve espera, o idoso que chegou foi atendido também. A Rosilene até pediu para sair mais cedo do trabalho, veio preparada para esperar. Eu vim achando que estava a fila enorme, mas estava bem tranquilo. Só aqui cerca de 2.500 pessoas são vacinadas por dia contra a gripe A. No CAIS Chácara do Governador, a média é de 2.000 vacinas dia. Tem uns mais medrosos, outros menos. Você vai vacinar? Sim, sem chorar. Olha que corajosa você é. Vamos lá mostrar? Não! Ela encarou a agulha, pensou em desistir, mas foi. E aí, como foi? Bem! Parabéns! Obrigada! Além das crianças, nesta segunda etapa da campanha, são imunizadas também as grávidas e mulheres de resguardo. Na hora que eu cheguei, eu vi muito carro, eu pensei que estava bem cheio, mas não, está bem vazio. O trabalho tem fluído bem graças à ajuda de voluntários como a Abadia, que sai do trabalho e vem direto para cá. Faço as conferências todinhas, os que estão na área de risco, as crianças da idade de 6, de 5 anos abaixo, as pessoas com doença crônica e as pessoas idosas. Eu estou aqui para receber todos com o maior carinho. Segundo a estimativa da Secretaria Estadual de Saúde, até agora já foram vacinadas em Goiânia e no interior mais de 732 mil pessoas. Isso representa 45% do público-alvo. A situação já é mais tranquila, porque 92% das pessoas que morreram com a doença estavam no grupo de risco. A curva mostra um pico de casos e depois do começo da campanha, uma queda. A gente tem um panorama muito positivo, porque a procura já foi, né, as pessoas já procuraram as salas de vacina em grande quantidade, então já distribuímos mais de 1 milhão e 200 doses, né, de um total de 1 milhão e 700 doses do grupo prioritário. Até agora, são 139 casos confirmados de H1N1 e 25 mortes, 13 casos de H3N2 e duas mortes. Há outros 291 casos em investigação. Goiás é o estado com maior número de casos de gripe A no país e o nosso clima seria um dos motivos. O clima pela sazonalidade, pela influência, não só pela influência como outros vírus respiratórios.